MEDO Apreensão Coração apertado Palpitação Mas eu vou de meu coração mandar Fala galera Vem todo meu coração Pra quem não me conhece Meu nome é Carol Brasilim Deixa insta aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar seu like e comentários Que eu to sempre respondendo os comentários de Vocês Exatamente Precisa uma rotina Nossa senhora Que fote Acabou o vídeo porque a gente desmaiou Mas enfim meus amores Hoje estamos aqui Pra um super desafio De nada mais, nada menos do que Não escolha o molho Errado, temos aqui Oito bisnagas É bisnagas não é? É bisnagas Bisnagas? É bisnagas Biscoito, pote, não, cala a boca Que biscoito é biscoito, bisnagas, é bisnagas Seguinte, temos isso aqui Não podemos ver O que tem dentro Mas tem tipo muitas coisas salgadas E muitas coisas doces Por exemplo, ketchup, leite condensado Cobertura de caramelo Maionese verde Tem muita coisa E aí simplesmente o Luca Vai nos fornecer alimentos E a gente tem que escolher o molho Sem ver Ai minha pressão E depois vai misturando né Senão a gente vai saber É, óbvio Na segunda rodada mistura Eu vou passar mal aqui no vídeo Mas você que é de casa não gosta Mas cala minha filha Eu tô um pouco podre por dentro Mas agora eu vou ficar um pouco mais E você que gosta da gente Deixe seu like Por favor, ajuda nós Não custa nada, é de graça Não vai mudar nada na sua vida Mas na nossa muda É de graça Não esquece de comentar os vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Junto com esses nenequinhos E se inscreve Neste canal é maravilhoso No canal da Dani Nos segue no Instagram Faz assim ó Um roteiro Faz um complô É, um tour Tudo a nós, Zé Tudo, 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 tudo Nossa, velho É maior de graça isso Vocês ficarem marrando o like, Zé Eu fico bolada com essas coisas Nó, Zé Então bora pra primeira rodada Para nós a primeira rodada Temos hambúrgueres Quem vai começar? Pode começar Arthur Eu vou te deixar Pode escolher Escolhe tamolinho Eu odiava Só não escolhe o errado, filhote Eu odiava chamar Arthur Quando eu era da escola Por quê? Eu era o primeiro de tudo Eu odiava isso Eu odiava ser o primeiro É verdade, é A Ah não, não tem o B, né? A, C, D É verdade Vai Vou pegar esse que tá do meu ladinho aqui Ah, o primeiro já assim O primeiro Acho que tá na Disney, né filhote Eita Que isso? Ah, não acredito Maionese verde Maionese É verde ainda? É verde Ah Nossa Tá feliz? Tá Tá feliz, né? Tá feliz que jogou tudo aqui? Ai, gente Eu tô com muito medo Eu não quero ir Eu não quero jogar esse jogo Tá mão bom assim Acho melhor a gente tirar esse então Já foi? É É Ai Eu vou Eu vou nesse aqui Ai meu Deus Eu tô com muito medo, gente Que isso, amiga? Não sei, não dá pra identificar Mais uma vez Leite Não 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 é um pedaço Não Não é possível, Arthur Júlio, não é possível Não é real que você quer comer isso Deixa eu botar um pouquinho aqui no meu pra ver certo Não fica ruim Ah, não fica ruim, não Eu sou doido Não fica Não, o cruzqué tá amarrado Ó, agora é a minha vez Parece um pãozinho dot bag com chocolate Eu tô pedindo adeus agora a benção Ah É Mostarda Mostarda Eu amo mostarda, gente Pô, moral da história sou eu Que eu tô comendo um agridoce aqui Doce neboferro Foi maionese e mostarda Onde eu ia ser o quê? Um ketchup? Não Leite condensado Nossa, perfeito Perfeito, perfeito Ficou perfeito isso O meu ficou perfeito Perfeito Eu viveria só de mostarda Vocês não? Vocês gostam? Não Só de mostarda e ketchup Não, isso aqui eu não quero não Sai com esse negócio seu aqui Esse tubão seu doce Na segunda rodada Temo Pizza 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 Ai, gente, eu não tô bem ainda É Eu posso começar? Medo Apreensão Coração apertado Palpitação Mas eu vou Hoje o meu coração mandado Vai Eu qui Quero Ai Tisto Tiras Não acredito Tá Cala a boca meus amores Quando é com comida eu não perco Vário inclui Deixa a maionese aqui pra depois Mas deixa Ou Agora vou eu ou vai você Vai você Vocês não estão nem com inveja Não Eu não gosto Pode ser cobertura de morango não é eu vou nesse nossa não acredito eu acabei de falar eu acho que ele acabou de falar vai comendo vai comendo cobertura de morango mas tá bem pouco muito na chuva não olha o meu não é óbvio né frango azeitona cobertura de morango tô comendo agora de escolher ele é de hoje nossa nossa eu estaria com medo também nem ficou ruim com força atuado acho que eu pego mais vai a tua gelada será que eu devo me preocupar eu te dou certeza que sim é isso que é isso que eu quero ver mais eu quero ver mais eu vou te dar uma vez que eu vou me bebe um jeito na barriga vai misturar tudo mesmo jeito pode em cima não vai comer que misturar ele vai comer ele vai comer é tudo bem pode não comer no vídeo não vai não gente não não deixe seu lar e não dá ou não ele já tem vai em busca da humilhação você consegue não é fácil não vai fazer mal cenas fortes cenas para maior de 18 anos o ato comendo pizza com iogurte a terceira rodada uma banana vai eu vou começar porque eu não vou pegar todo mundo vai meu deus tem muito aqui olha o dinheiro fechado que eu não sei agora é a hora verdade a verdade não só tem que ser minha mãe assim que isso vai com por mês a arto a tu cala a boca Cala a boca! Que ódio! O Arthur só se deu bem, não? Se deu mal alguma coisa? Amiga, o que é isso? Marrom? Quer dizer, tudo pra mim... O que é isso? Vinagre! O que é isso, Marrom? Eu me dei... Eu ainda não peguei o meu, mas eu não sei o que é isso, Marrom. Ó, deixa eu falar uma coisa. Nas duas coisas salgadas, eu peguei coisas doces. Na única coisa doce, eu peguei vinagre. Deixa eu fazer um negócio assim, ó, que chama injeção. Ah, não! Tô queimando tudo, que fedor! Injeçãozinha. Come, eu quero ver sua reação. Antes de eu... Eu nem sei o que tem no meu ainda, eu tô com medo, na verdade. Ah, eu tô... Ou, é vinagre de branco, véi. Como foi a injeçãozinha? Nossa, que nojo. Como foi? Não, juro. A injeçãozinha pegou até aqui embaixo, olha. Foi a pior coisa que você já comeu na sua vida? Quase. O Arthur querendo experimentar, véi. Ele tá querendo experimentar. O negócio da Carol, vocês tão percebendo? Não, morra, tio. Eu quero ver se você comeu. Vinagre eu não consigo. Se fosse correr, outra coisa... Gente, eu juro. Morreu horrível. Tá, agora vou eu. Olha o cheiro de... Eu tô sentindo que eu fui bem. Se isso não for mel, pode ser caramelo. Pode ser também alguma coisa velha da geladeira da Carol. Tem tudo lá dentro. Coisa de 2020, 19, 20... O cheiro é meio de acute, parece acute. De acute? Não, é caramelo. Caramelo. Sabe aqueles negócio banano split? Chora, meu amor. Que no vídeo de hoje, quem gosta de me zoar... Ai, que a Dani sempre perde. A Dani é otária. A Dani... A Dani hoje, meu amor, não perdeu em nenhuma rodada. Quem reparou isso? Foi mustanga, ketchup e... Nossa, eu fui muito mal, véi. É real. Nossa, um delícia, na moral. Na moral, Carol Brizolinho. Muito obrigada, viu, por esse vídeo, Carol. Minha minha vida. Eu tô desiludida, de verdade. Eu tô desiludida. Mais uma rodada? Tem mais uma rodada. Não, gente, eu tava comemorando. Mas é a última, vai. Eu tava comemorando. Eu tava comemorando, agora eu tô com medo. Vai! A boca cheia de banana. Eu tô com longe de mim. Vai, vai, Daniele Diz. Agora vai pegar vinagre, sei lá onde. Vou jogar vinagre no teu cabelo, até. Dá licença, dá licença recalcado. Parta rodada vai ser um Doritos pra Dani comer com vinagre. Ei! Vai, Arthur, que começa. Eu acho que eu deveria escolher essa última. Por quê? Eu também não sei o que tem aqui. Então fecha o olho. E faz assim. O que que eu grave com? Segura a câmera. Eu também acho que ele que vai escolher. Mas se você cagar comigo, eu cago com você. Primeiro para Arthur. Esse aqui. Esse aqui. Vou pegar assim, ó. E esse aqui. Eu acho que esse aqui é bom. Eu vou pensar em um número em cada um. Arthur, fala um número. Dois. Eu juro, eu juro mesmo. Calma, deixa eu pensar. Quem começa, Carol? Ó, Dani. Eu. Ela tá meio bravinha. Eu quero o número um. Que é um absurdo no meu canal. Eu só me ferrar. Um, qual é? Ué, os dois? Não. Escolhe um. Ah, eu escolho. Não dá nem para ver. Ah. Deixa eu pegar. Eu tô de olho fechado, amiga. Juro. Olha aqui, ó. Vai. Vocês estão fazendo sacanagem. Que sacanagem? Vocês estão fazendo sacanagem. Sério. Uma sacanagem. Não ganha um Doritos, hein? Sério. Eu fico de sutiála porque eu nunca ganho. E aí, quando eu acho que eu vou ganhar, olha o que tem aqui no meu Doritos, ó. Vai. Vai. Quando a gente acha que a gente é alguém nessa vida, vencedor, campeão, vencedor. Aí vem a Carol com caramba. Caramelo. Só mais um dia de luta. Vamos lá, juntos. Nossa. Ai, maionese verde. Maionese de novo. Ô, gente, não dá. Não, não é ruim, não. Não? Então come. Não, mas eu comi caramelo. Come. Ah, eu também quero. Não, molhão, não. Mas olha, amiga, mas olha. Igual coisa de molhão. Fica agridoce. É que eu não comi agridoce nesse vídeo. Tudo o que era salgado, eu comi doce. O que era doce, eu comi vinagre. E vamos de Arthur experimentando todos os sabores aqui hoje. O piririgangorra, ele vem, viu, gente? Pode saber que o menino estou. Gente, é muito sério. A gente termina de... A gente vai terminar esse vídeo? Esse pote inteiro assim, essa coisa? Vai pra barriga do chão. É uma delícia, gente. Vai. Com o encado. Então, eu acho que o meu escopo tá meio assim, ó. Mas eu tô bem. Eu tô ótimo. Melhor impossível. Não, você, Arthur. Tô perfeito. Eu olhei pro lado e o Arthur tava comendo a mesa da Carol. Eu tive que impedir ele. Falei, amigo, para de pôr. Uma maionese na mesa da Carol e comer ela. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comentar a hashtag molho. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito você. Cheio de vinagre. Tchau. Hashtag molho. Hashtag molho. É, cheio de vinagre. Hashtag molho. Tá bom. Blá, 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 blá. Desligou a câmera. Ele tá ali. Falei. Eu disse. Eu não queria ser o vaso. O Luca ficou só mais preto. Foi a primeira coisa que ele fez. Eu não queria ser o vaso nem o papel higiênico do Arthur. E ainda bem que eu não sou. Vai ser o batarão mesmo.